O jogo foi no ginásio Arrudão. O time da casa precisava vencer para se manter no campeonato. Já o Magnus, líder da competição, seguia para as oitavas com qualquer placar. Com bola rolando, o Magnus buscou abrir o placar, mas foi a equipe do Marreco quem marcou 1 a 0, com 55 segundos de jogo. Depois disso, o time visitante buscou o gol, mas Douglas Capa marcou o segundo. Cerca de cinco minutos depois, Gabriel ampliou 3 a 0 o Marreco. Ainda na primeira etapa, Charuto descontou para o Magnus. 3 a 1 o placar do intervalo. Na segunda etapa, as duas equipes tentaram marcar, mas o Marreco chegou ao quarto com o Edmar. Novamente, Douglas Capa marcou 5 a 1. Há menos de oito minutos para o final, o El descontou para o Magnus. Final 5 a 2, Marreco classificado para as oitavas, junto com o Magnus, que segue na liderança da Liga Nacional de Futsal. E disputa todas as partidas em casa a partir de agora. E aí E aí